Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu e a Cris vamos jogar aqui o Impostor no Among Us, né Cris? Isso mesmo! Olha, é o seguinte, eu, você, aqui o monstrão e a Cris... Era uma vez o monstrão! Era uma vez o monstrão, é isso aí, bora lá então Cris. Bora lá então Cris, que tá começando a partida já. Bora lá! O quê? Sério isso? Somos nós dois, Texinho! Nossa, que sorte galera, eu e a Cris somos impostores! Choquei! Ô Cris, vamos fazer o seguinte... Vamos agir junto! Agir junto e com muito cuidado, tá? Beleza! Ó, eu vou tentar achar uma pessoa aqui solitária... Consegui, já matei uma pessoa! Já matou? Já matei uma pessoa! Ah, beleza então! Agora aqui na elétrica não tem ninguém... Eu vou lá, eu vou lá como se fosse na sabotagem lá, tá bom? Ah, beleza então! Como se a gente estivesse indo pra resolver lá! Tá, ok! Aqui, ah, beleza, já deu certo! Cris, vamos sabotar de volta pra não dar tempo de ninguém chamar a votação! Ah, tá! Ah, não deu tempo da sabotagem ainda! Eu vou fazer de conta o que eu tô fazendo aqui, ó! Uma tarefa! Tá, beleza! Beleza! Fica aqui, peraí! Nossa, mas não tem ninguém sozinho! Não, não tem ninguém! Ah, e tem gente aqui me monitorando pra ver se vai subir a barrinha! Ai, sério? Tem! Eu não posso sair daqui! Ufa, saíram! Nossa, Texinho! Peraí! Sabota! Sabotei, Cris! Ih, rebordaram o corpo! Eu acho que me pegaram! Ah, sério? Bem na hora que eu matei, apareceu alguém! Ih, Cris, e agora? Nossa! Quem foi? Ui, ui! Cris e a... Ah, Cris perguntando quem ali, ó! Onde? Como se não soubesse, né? Gente, eu não acredito! Galera! Basicamente, a nossa história aqui é Era uma vez um monstrão! Era uma vez um monstrão! É isso mesmo! Ô, Cris! Que matou alguém! A pessoa que reportou que foi o Roxo... Eu acho que não me viu! Falou assim, Lara! Quem que é Lara? Não tem... Ah, Larinha Amarelo! Tá falando que é o Amarelo! Ah! Nossa, então ela não me viu! Porque eu tava no... Ah, não! Você foi ajetada, Cris! Você foi ajetada! Eu? Botaram em você, realmente! Uuuuh! Então, Cris... Não, eu acho que não! Mas eles falaram? Não, eu acho que não! Mas é de certa pessoa que viu, entendeu? Que daí, né? Mas como que eu fui ajetada? Não entendi, gente! Porque votaram em você, ué! Mas todo mundo votou, eu não vi! Não, duas pessoas só! Nossa! Duas pessoas votaram em você, Cris! Tá, mas quem reportou, será que tinha votado? Não sei se votou! Cris, agora eu fiquei sozinha! Vai dar muito ruim pra mim! Gente, eu não soube contar a minha história direito! Cris, matei mais um! Estou precipitada! Matei mais um, aham! Matei mais um! Só foge, só foge, Texim! Eu tô nesse momento, eu tô na tubulação! Ah, vão reportar, vão reportar, beleza! É, reportaram ali, vamos lá ver quem foi! Ok! Quem que reportou? Deixa eu dar uma olhada aqui, foi o vermelho, o Bergamota! Ai, 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 gente! Será que o mundo descobriu, Texim? É o nosso fim? Quem? É o fim da nossa história! Alguém perto... Olha, ele falou corpo na DM! Alguém perto? Tá, vamos ver se eles vão cair na tua, Texim! Eu quero que você ganhe, hein, Texim! Ó! Vai na estratégia! Suspeito! Eu vou mandar aqui um suspeito e eu vou votar no vermelho! Eu vou votar! Porque se mais alguém votar... Ih, duas pessoas votaram! Votaram! Boa! Nossa, boa! Eu acho que se eu matar alguém já era, não era? Se eu matar uma pessoa, eu acho que eu já ganhei! Ah, beleza! O problema é se alguém chamar a reunião de emergência, né? É, pode ser, aham! Entendeu? Ó, vamos ver! Sim! Tá, vamos sair daqui... Ó, esse buguei aqui é muito esperto! Cris, ó lá! Chamei! Chamou! Chamei a sabotagem, né? Beleza! Agora, pera aí, essa pessoa aqui, o preto, ó... Deixa eu ver, eu vou fazer como se eu tivesse de olho nele, ó! Tá, ok! Só que falta 10 segundos só pra meu negócio sair! Ah, então tem que esperar, Texinho! Ó, 5 segundos! Em 5 segundos, se eu matar alguém, já era! 3, 2, 1 e... Foi! Ai, mulher! Boa! Boa, Cris! Conseguimos! Bora lá, então, Cris, que tá começando mais uma partida aqui! Bora lá, Texinho! Vamos lá, então! Vamos ver se todo mundo vai jogar bem nessa partida aí! Pá! Deixa eu já fazer aqui minha tarefinha! Faz essa tarefinha aí, Crisinha! Ok! Estou de boa! Fazendo aqui uma tarefinha também, ó! Pera aí, bem de boa, né? Opa, sabotaram, hein? Já sabotaram, mas o povo é rápido, hein? Sabotaram! O povo é rápido, hein? Tem que ver o que tá acontecendo aí! Muito rápido! Pera aí! Ah, é pra cá, é pra cá? Pra onde? Ih! Ah, não! Já pararam de fazer! Já deu certo? Já! Tá, ok! Ok! Onde que é minha próxima tarefa? Aqui! Vamos lá, então! Nossa, quanta gente aqui! Onde, Crisinha? Opa! Ah, eu não sei o nome desse lugar! Ah! Não sei que nome desse lugar, não! Você tem que olhar no mapa, Crisinha! Opa, reportaram com o Opa! Ah, no meio da minha tarefa, gente! Sério isso! Olha lá, morreu o vermelho, hein! Quem? Vamos lá! Onde, gente? Vamos lá! Quem? Quem onde? Deixa eu só me localizar aqui, quem que reportou foi o Opa! Matou na minha frente! O roxo! Eu tô falando que foi o branco! O branco? Ih! Vamos votar no branco, então, Tercim! Foi o branco? Ah, vou votar no branco, então, né, Cris? Ah, eu também! Será? É, o jeito que tá todo mundo... Nossa, se for, vai ser muito rápido! Se tá todo mundo acusando, assim... Mas são dois impostores, né? Ah, é verdade, é verdade! Boa! Aê, branco! Nossa, tá todo mundo votando o branco! Deu ruim pra você, meu querido! Vai, vai! Nossa! Era o impostor! Era o impostor, vai! Ok! Quem será que é o outro? Vamos tentar achar o outro, Cris, rapidão? É, boa! Se a gente achar o outro rapidão, aí vai ser GG, né? Deixa eu fazer aqui minha tarefa, finalmente! Ó, aqui, ó! Vou tá fazendo aqui, ó! Não me deixaram fazer! Ok! Aê, consegui! Agora... Cris, tem que ajudar a vir aqui resolver a sabotagem, ó! Tá tudo sabotado! Ué, mas já tá ok, já! É, porque a gente tava aqui resolvendo, né? Ah, você tá bem estranho, hein, Texinho! Eu tava resolvendo a sabotagem, minha querida! Ah, eu sei, meu querido! Ó, deixa eu ver esse povo aqui, o que eles tão fazendo aqui! Tô de olho em você! Texinho, Texinho! Olha o tanto de gente que tem aqui, nessa sala! Texinho, Texinho! Certeza que o impostor tá por aqui no meio dessa galera toda, ó! Ai, gente! Eu tenho problema com esse cartão! Sério! Vamos lá! Pra cá, tá de novo! Vai, cartão! Ih, sabotaram de novo! Sabotaram de novo, Cris! Quem será que é essa pessoa? Boa pergunta! Tá, vamos lá! Vai, cartão! Passa no vídeo! Temos que resolver a sabotagem lá, Cris! Ok! Ah, foi! Tercebinho! Temos que ir lá resolver, Cris! Aí, beleza! Tá bom, Texinho! Aqui tem outra tarefa! Nossa! 14, 13 segundos! Se ninguém resolver, vai acabar! Sério? Ufa, aí, beleza! Ainda bem que o nosso time é bom! Aqui, beleza! Consegui mais um! Ainda bem que o nosso time é da hora, hein! É! Não sei não! Tô achando que o Texinho tá sendo atual! Opa! Reportaram! Ih, reportaram mais um ali! Ufa! Vamos lá! Viu quem? Viu quem? Ó, eles acharam aqui o marrom e quem reportou foi o azul! Na elétrica? Alguém por perto? Viu algo? Alguém por puerto? Nossa, puerto! Puerto! Vamos ver! Ô, Cris, pode ser que o azul matou... Ô, o rosa? Que eu? Como assim? Ô, o rosa? Mas por que o rosa? O rosa não fez nada? Por quê? Vou perguntar por quê, vamos ver! É, também vamos mandar um por quê! É? Ué? Hã? Onde já se viu? Ih, duas pessoas votaram em mim! Ixi, Texinho! Não acredito, Cris, que duas pessoas votaram em mim! E era você? Era você! Eu não acredito! Não, pegaram, mostram! Nem que eu despeitei! Bora lá, então, Cris, que tá começando a partida aqui já, hein? Bora lá, Texinho! Vamos lá, quem que vai ser o impostor aí? Espero que não seja a Crisinha, hein? Bem, não sou eu! Tô procurando minha tarefinha aqui! Tem uma sala aqui que eu posso ir, que tem três tarefas pra eu fazer já de uma vez, só que eu não quero ir lá agora! Sabe como é, né, galera? Aham! Ó, que beleza! Beleza! Ô, o que que você tá me seguindo aí, meu querido? Tem um amarelinho aqui de olho em mim, hein? Tô de olho nele também! Opa! Opa, fecharam! Fecharam a porta! É, fecharam a elétrica! Sim! Ih, mas ele fechou a elétrica! E sabotou! Ah! Nossa, que gênio! Que gênio! Beleza! Nossa, gente! Ó, acharam aqui um corpo já! Ó, ele sabotou, já matou outra pessoa! É, então, quem morreu foi o Ciano, e quem reportou foi o Laranja! Bora! Por que o preto? E aí, ó, o preto falou, e o preto falou do azul escuro! Ai, ai, ai! Ó, eu não sei! Ai, ai, ai! Eu acho que eu vou votar no preto! Eu vou votar no preto também! É engraçado que um é N, e o outro é Detetive N! Será que eles estão jogando juntos? Ah, pode ser que eles estejam jogando juntos, hein? Ó lá, ó! Três votaram no preto! Nossa! E dois votaram no azul! Bom, se não for o preto, na próxima eu vou votar no azul! Vamos ver! Não era! Não era! Eu vou votar no azul, então! Então, o próximo é o azul! Ah, não! Ih, já sabotou! Não, é, acho que tá sabotado naquela hora ainda! Que ninguém resolveu, né? Ai, ai, ai! Então vamos lá! Pera aí! Corre, corre, corre! Aí, beleza, beleza! Tá resolvido! Já, beleza, ok! Eu tô pensando até em chamar uma reunião, Cris, de emergência, pra acusar o outro lá, mas não sei! Ah, ele chamou! Ele mesmo chamou! Ah, ok! Ah, é você, né? Ah, e agora, azul? Olha lá! É! Desculpa, achei errado! Sei! Beleza, beleza, amigão? Você vai ter que pagar a cara por isso! Vou votar nele, gente! Tá muito suspeito! Vai pagar a cara por isso! Ok! Vamos ver se ele era um dos impostores! Vamos ver! E aí, azul? E aí? Tá todo mundo que ficou comendo lá! E aí? Todo mundo tá votando nele! Todo mundo, quatro votaram, cinco votaram nele! Nossa! Ok! Ele até saiu da partida! Ah, então não era ele! Ele era! Ele era! Ele era! Daí quando votaram nele, ele saiu da partida, entendeu? Ah, entendi! Então temos mais um! Apareceu, assim, zero impostores sobrando! Será que o Google tem um impostor? Deve ter, né? Ainda, né? Ah, deve ter, aham! É, tem que ter um impostor ainda! É, acredito que sim, né? Tá, vamos lá! Vamos fazer as tarefas aqui, que eu só fiz uma! Vamos! Ok! Ok, beleza! Fiz uma! Fiz uma, Cris! Vamos fazer todas, daí a gente termina por task! É, beleza! Tá bom? Tan, 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 tan! Ó, tem uma pessoa aqui muito suspeita do meu lado! Ok! Opa! Vai, cartão! Ok! Ok, agora... Opa! Me mataram! Ah, mataram a Crisinha! Então já sei que não é o verde claro aqui! Nossa, mas o impostor entrou na ventilação na frente da pessoa! Sério? Ó, o vermelho não viu! É sério! Pera aí! Vamos lá! Ó! É... Morreu na ADM! Nossa! Vermelho estava na sala! Na sala! Aham! Vamos ver, gente! Mas acho que fazia uma teste! Ok! Vermelho! Eu acho que não é você! É, pode ser! Pode ser! Eu vou dar um skip, galera, porque eu não sei! Ó, então... Eu acho que é o laranja, ou o amarelo, ou o branco! É um desses aí! Ah! Sobrou um monte de... Tá, deram um skip, beleza! Ó, é mesmo! É mesmo! O vermelho! Pode ser! Ah, o vermelho, né? O vermelho! Tá! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! O impostor sobrando! Ok! Vamos ver se vocês vão conseguir! Enquanto isso, eu vou fazendo aqui minhas tarefas! Ah, é! Você pode fazer as suas tarefas aqui, de boa! Sim! Capricha aí! Vamos lá! Vamos lá! Amarelo, eu tô me seguindo! Não! Cuidado, Texinho! Você tá me seguindo, amarelinho! Eu tô de olho em você, meu querido! Beleza, fiz essa! Eu vou tentar pegar alguém aqui, ó! Não! Tem ninguém! Olha ali, gente! Eu vou fazer minha tarefa! Olha aqui o impostor! A Cris tá vendo... Ah, eu vou morrer, eu acho! Eu tô fazendo a minha pesca e não me mata, por favor! Por favor! Por favor, não me mata! Opa! Tem um corpo ali! Tem um corpo? Ah, ninguém achou! Quer dizer que o impostor tá trabalhando, hein? Ele tá! Deixa eu ver na elétrica! Ninguém ainda achou o corpo! Aqui não tem... Ah, eu vou terminar minha última tarefa, isso sim! Vai, isso! Termina! Ah! A sua missão é descobrir quem é? Laranja nas câmeras! Só que se eu começar a fazer minha tarefa, ele vai vir me matar, será? Deixa eu ver... Nossa, ninguém acha aquele corpo, gente! Ou achou e não quis reportar, né? Mas também não vai adiantar nada a gente achar o corpo e não saber quem é? É verdade, não adianta muito mesmo! Olha, mas eu tô achando que é o laranja! Eu tô achando! Olha o impostor ali, gente! Olha ele! Olha o impostor! Nossa! Impostor, impostor! Opa! Aqui, ó! Eu acho que era o branco! Ai, ai, ai! Deixa eu ver aqui, ó! Corpo na navigation! Branco passou e não reportou! Hum... Você vai votar no branco, tá aqui? Eu vou votar no branco, mas... Se ele for um inocente, a gente vai estar dando força pro impostor, né? É verdade! Mas eu vou votar, não dá nada! Tá, tenta, né? Se é a tua teoria... Suspeito do rosa, o amarelo! Como assim? Olha só o típico! Só fora! Tá, ó! Dois no branco! Dois no branco! Eu sou raro do que diz! Será que o branco vai sair? Ó, o branco foi! Vamos ver! Tchau, tchau, tchau! Era o impostor! Boa! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, galerinha!